A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAMO LA LÁ Ô Vini Vai lá na casa do meu pai que eu levo o Dedge lá Alô Vini Vai lá na casa do meu pai Tá ganhando Pode tirar uma verdade eu te cu Vai lá, falou Entrei Ê Onde você mora? Ah, você mora perto do meu tio né, lá naquele bairro lá, né? Eu moro lá, eu moro lá, eu acho que eu sou piloto, tá filho? Eu acho que eu sou piloto, tá filho? É, Dudu? Eu também? Mas aí? Eu sou osso, eu quero piloto do mundo Um dia você aprende, você vai querer ser corredor ou você só fez aquilo mesmo pra vocês irem pra alguém? É que depois daqueles sons que eu levei aqui na camada que eu fiz pra um traquinho Pra mim, eu tenho que correr, né? Pra mim, né? Parando assim, eu tava falando cadeira de roda, hein? O que aconteceu? Tipo, do nada, você foi inventar de correr? É, teve um playboyzinho lá da escola que eu estudava lá Tipo, a menina, eu cheguei e esqueci do meu carro e a menina alojou o carro Tem um cara que pegou o fogo e disse, ah, o que tu tá falando com a minha namorada? E do nada a menina veio com a ideia, ah, você não resolve isso, não acho Eu tava pronto com o carro pra se mostrar pra menina lá também, hein? Eu correi com o carro e deu nisso, eu morro com o carro Tá parecendo igual o primo do Jeff, foi querer se mostrar pra menina lá O Diego, o bicho, você não conhece Agora tá lá, numa guerra lá com os caras lá da escola lá É complicado, né? Eles não mexem comigo porque eu sou de boa, sabe? Tipo, eu nem me envolvo Aham Também eles vão passar mal comigo, entendeu? É complicado Eu já perdi o carro do meu pai também, meu pai ficou, me expulsou de casa Eu tô com medo de uma dor de cabeça Eu tô com medo de uma dor de cabeça Eu tô com medo aí também É, então Aí eu perdi o carro clássico que meu pai tinha, sabe? Ele tinha um carro clássico que ele amava aquele carro Aí eu perdi na corrida Por um playboyzinho também Aí, aí agora, né? Eu virei coidor profissional, ganhei dinheiro, né? Na corrida Né? Dinheiro assim que eu falo Limpo, né? Sujo, igual dá coisa ilegal E dei um carro melhor pra ele Dei um Audi 2022 pra ele Agora ele tá de boa comigo Como? É, e o carro que eu perdi do maluco lá O carro que ele não ganhou de mim Ele tá comigo Que é o Dodge azul Que eu ganhei dele Aham Vai por aqui? É, vai pra cima Beleza Vamo lá Vamo lá Aqui? Aham Não, esse casinha aqui? Valeu, hein? Valeu, hein? Aqui, sua casa Aí, ó É, tá entregue Valeu Valeu, até amanhã, filho Falou? Falou Paraca, velho É, filho Falando Eu tô entrando nesse monte de coisa E aí, ó Carro de mulher É um bando de gado, né? Ô, doido E aí, rolando? Ô, e aí? Você ficou sabendo do carro do milho Que a pessoa roubada? O carro do milionário? É, que roubada Carro de milionário Fiquei sabendo O Jeff falou pra mim Que foi ontem de ontem de madrugada Ontem de madrugada, né? Fiquei sabendo que é uma... Uma gangue nova que tem na cidade Gangue nova? É, eles foram roubados Então... Então... Calma aí, eles são corredores no caso Os corredores novos Os corredores novos Que chegam pra eles É... Passou no meu jornal Que tipo... Acharam carcaça de uns carros aí Mas não sabe se é do milionário, né? É Então... Mas eu fiquei sabendo, mano Que roubaram esses carros Mas não sabia que era... O corredor não, mano É... Então aí, ó Nós é corredor, mano Então, aí ó Nós é corredor, mano A gente tem que tomar cuidado, viu? Como é que esses caras não envolvem? Claro, é bom demais É um piloto Então... Por que? Os caras pilotam demais? Ah, piloto Ô Rapaz Nossa, os pontos também... Eles deram um drift Passaram por traseiro do carro Raspando em uma pilha Eles não pegam uma pilha no chão Você viu? Cara... É colocar uma pilha no chão O cara não zera em volta Os caras voem demais Nossa Então os caras é bom mesmo, hein? Cara, mas mano Mano, eu só espero que eles não venham arrumar confusão com ninguém, tá ligado? De nós É Eu tô bem na paz, filho Amor Me... Me... Fala lá, mano O meu doge tá pronto? Que ele furou o pneu Tá pronto? Mano, aquele doge tá estranho, velho Ele furou o pneu no dia da corrida com o seu... Do seu primo Estou... Furou hoje, mano Aquele doge não tá normal, não, velho É que ele fez uma última coisa, tá? Hum Taca só o grosso naquilo É, porque quem revisou o carro não tem, né? É, então Ô, mas é o seguinte, mano Eu vou... Eu vou pra casa do meu pai Porque meu... Ô, do meu pai não, né? Do meu tio Que meu pai não deixou a chave aqui, mano Ele levou a chave E ele? E ele foi tirar pra ele? Hã? Tá comendo, entendeu? Não, não dá a janela ali tancada por dentro Não Não Aí não tem como Tem, tem também Eu vou também pra lá, movendo pra perto? Do meu irmão É, no caso... Não, mas eu não vou dominar desse meu tio novo, não Vou dominar do meu tio Han Lá em cima É, meu tio também tem no caso, não Tá comendo E também, tipo Não sou muito de ficar próximo desse meu tio, né? Também, tipo Não quero, tipo Me aproximar igual o meu tio Han, assim Eu e ele, né? Somos, tipo Próximo, sabe? Ele vai... Porque, sei lá Pai de mãe, né? Então Também que desconsidera um pouco Né? Mas é isso, mano Eu vou lá e, né? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Relaxa, mano Eu tô de boa Espero que eles, né? Espero que eu não encontre um deles, né? Já que eles estão pela cidade Falou, falou Vamos pra minha casa, por favor Falou, falou Rapaz, mano Os corredores na cidade, meu Ué, duido É, pode pra nós não ter uma confusão com ninguém, hein? Isso é bem boa Foi lá, não Eu vou lá e, né? Eu vou lá e, né? Eu já sei lá Eu escolho, feato Agora, eu sei lá Eu acho que ele é o que eu fiz Eu trago, eu vou lá e o que eu preciso Só quero terrak Gama, sutiã, gama, 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 gama Vão meus caros, eu já acho que não me zapraso na chichinha A gente vai roubar a aula na teoria